Estamos aqui no Bazar da Vovó Amália, do Grupo Amigos do Albergue. Para falar um pouquinho com a gente está a Ivone. Ivone, conta um pouquinho para a gente a respeito dessas peças que serão oferecidas no Bazar. Essas peças são todas doadas por voluntários do albergue. Tem peças de vários valores, de R$ 5,00 até uns R$ 150,00. São todas doações, toda a renda é destinada a ajudar o albergue, o albergue São Vicente de Paula. Essas peças são todas artesanais, roupas, calçada, tem variedade de peças. Sim, as peças para enxoval de casa são artesanais e nós recebemos algumas peças direto das lojas, peças novas, destinadas à venda também. Vocês estarão aqui hoje, amanhã e talvez permanente também, né Ivone? Sim, a gente está pensando em colocar um posto permanente de segunda a sábado. Fala para o pessoal de casa o endereço, ou se tiver algum telefone que o pessoal está vindo. O endereço é na rua José de Carvalho Bastos, número 208. Fica logo abaixo da Eliana Presentes, a gente está aqui de portas abertas esperando vocês para comprar o presente do Dia das Mães ou alguma lembrancinha de aniversário. Estamos à disposição, podem vir nos visitar. Esse nome, Bazar da Vovó Amália, tem uma história por trás, né Ivone? Sim, essa residência, onde está sendo o posto do Bazar, era a residência da minha avó, que foi uma das idealizadoras do albergue São Vicente de Paula. A vida inteira ela se propôs a ajudar o próximo e até nos últimos dias de sua vida ela ajudou o albergue, que era a sua maior intenção. Tá certo então, obrigada Ivone. Pra você que gosta de um bom preço, né, peças artesanais, não perca. Volto com você, Léo.